Música Falamos aqui já da Prefeitura de Caxias que rasteou as bandeiras de Caxias do Maranhão e do Brasil a meio mastro em sinal de respeito a todo esse momento em que a cidade estava vivendo Os mastros aqui estão... os pavilhões de Caxias do Maranhão e do Brasil estão a meio mastro Nesse momento o cortejo já segue, ele já está vindo ali do ginásio de esportes e muitas pessoas já aguardam aqui em frente a Câmara Municipal de Caxias A gente vai se aproximar para mostrar, já vejo ali uma grande imagem do vereador Teodoro Laragão Muitas pessoas aqui também aguardam em frente o Legislativo Municipal para esse momento de despedida realmente Os corpos já estão vindo em cortejo Aqui a gente vê pessoas aguardando, secretários municipais, servidores do Legislativo Municipal E ali em cima uma imagem do vereador Teodoro Vai mostrar ali Em cima uma imagem do vereador Teodoro, presidente do Legislativo Municipal Que hoje se despede, né, das três planos Muitas pessoas aqui aguardando Os corpos já estão vindo ali do ginásio de esportes Governador João Castelo terá uma parada aqui no Legislativo Municipal Em seguida, será, ele seguirá em cortejo Eles seguirão, na verdade, em cortejo Porque pelo que foi informado para a nossa reportagem É que os dois corpos seguem até o cemitério São José De lá volta-se em cortejo até o cemitério de São Benedito O corpo de Teodoro agora não será sepultado Então a gente vê realmente É um momento de muita dor realmente Pessoas próximas ao Teodoro estão aqui Aguardando esse momento de despedida Naiana, você consegue falar alguma coisa? Realmente as pessoas muito emocionadas É um momento de muita, muito delicado O ambiente, também a gente destaca Que o ambiente político, ele é em paz Lembrando que para o Legislativo Municipal São duas perdas Durante a pandemia, o Legislativo Municipal Perdeu o Arini, que é vereador E foi vítima da Covid-19 E agora o vereador Teodoro Aragão Que de forma trágica, sem um acidente Nas primeiras horas da manhã dessa quarta-feira Acabou tirando a vida dele E também do Sinésio Aquino Lembrando que no acidente Uma servidora do Legislativo Também estava presente Identificada como Sinédio E ela segue se recuperando Na unidade hospitalar Destacando que De acordo com o que foi informada A nossa reportagem Teodoro Aragão, ontem, inclusive No dia da sessão Era dia de sessão na Câmara Municipal E ele teria ido Ao povoado Alecrim Fazer uma visita a uma família Exatamente num velório Ele iria a um velório Visitar uma família E voltar a tempo De participar da sessão Da Câmara Municipal Infelizmente não foi Não foi possível Que isso se concretizasse E chegando o procurador do município De Caxias A Denilson Também Fauzi Simão Secretário do Trabalho Fauzi O que a gente pode destacar Para o Legislativo Caxias São duas perdas Muito Grandes em tão pouco tempo O Arini E agora também o Teódolo Eu me refiro apenas Para o Legislativo Porque é vilagem Também há pouco tempo Primeiro mandado Exato E lateralmente Acaba atingindo Uma parlamentar Na realidade O Legislativo inteiro Mas a parlamentar Cintia Lucena Que perde O deposo também E eu queria que o senhor Deixasse Que palavras a gente pode Descrever Num momento como esse Porque a dor da perda Realmente ela é É quase que difícil Descrever em palavras Realmente O que você falou Palavras não vão Substituir essa dor Essa dor muito grande Essa dor De uma perda De uma pessoa Político jovem Política de destaque Na cidade Amigo de todo mundo Fez um excelente trabalho Era um pré-candidato Exatamente A Prefeitura Municipal Em substituição Ao Prefeito Flávio Gentil O que eu disser Realmente não vai Lamentar A gente só tem que pedir Rogar a Deus Que eu receba De prazo aberto Que esse mesmo Deus Conforme carinhosamente Toda a família Os familiares O Teodoro Hoje está juntinho Fazendo política Hoje Lá no céu Com certeza Está fazendo o trabalho Que ele desenvolveu E se destacou Aqui em Caxias Ok Muito obrigado Nada Falando aqui com A Denílson Dias Que é procurador Do município A Denílson Realmente Eu estava Olhando aqui Porque aqui Você também está Representando o Legislativo O Executivo Também como procurador Estava vendo ali O Prefeito Fábio Gentil Realmente Muito Dilacerado Realmente Emocionalmente A família São oito perdas Na família Não é fácil E para O Poder Executivo Eu vi que o Poder Executivo Sete dias De luta oficial É Era assim É o mínimo Que realmente O município Pode fazer Diante de uma perda Como essa O município de Caxias Através O que ele fez Fábio Gentil O respeito E uma homenagem Aqueles Partidos Prematuramente Ontem E tem o serviço Prestado Ao município de Caxias Do vereador Teodoro Aragão Presidente da Câmara Municipal Seu assessor especial Sinésio E assim É o mínimo Que o Caxias Pode fazer Para homenagem